Bem-vindos a mais um Ata Rec. Vamos de podcast hoje. Hoje o podcast está só delas, só das meninas. Expulsar uma menina, deixar os meninos de lado para a gente falar sobre criação de conteúdo, falar sobre foto, falar de estar em frente à câmera. Então hoje o episódio é com Inês La Fosse. E aí, Inês? E aí, Danicinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Me conta, me conta primeiro, antes, quem é Inês? Então, eu... As pessoas conhecem você, né? A gente está aqui no episódio para conversar. Então, eu sou Inês La Fosse. Eu trabalho com conteúdo faz um ano, assim, 100%. Vai fazer um ano, mês que vem. Então, quase um ano. E aí, eu sou argentina, dá para ver o sotaque rapidinho. Mas moro no Brasil faz quatro anos. Então, enfim, aí comecei, eu trabalhei... Mudou para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Para isso. Cidade maravilhosa. É. Aí, fui para trabalho, na verdade. Eu trabalhei em turismo. Sempre trabalhei em turismo. Então, por isso... Inclusive, quem ainda não viu o seu podcast que a gente fez com o Vaz, corra aqui no canal ou no Spotify, que vocês estiveram ouvindo aí, para aprender sobre esse assunto antes desse aqui. É, muito legal. Fizemos um podcast muito irado, né? Fizemos muitas ricas sobre criação de conteúdo, sobre começar. Exato. A gente está hoje aqui para falar sobre estar de frente à câmera. Por quê? Tanto para mim, quanto para a Inês. Hoje, estamos em frente à câmera, fazendo stories. A gente fala de tudo nos stories. Depois, a gente... Opa! Calma, estou aprendendo aqui. A gente faz vídeos no YouTube também. Só que a gente sempre teve dificuldade. Então, não foi muito fácil. Inclusive, para gravar, esse podcast está sendo frio na barriga. Mas estamos aqui fazendo, né? Mas refraçamos, né? Tem que fazer. É, isso aí. Não tem outra opção, mas quer ir refraçar, né? Exatamente. E ir para frente. E antes da gente começar a conversa, vamos falar dos nossos patrocinadores, que tem uns patrocinadores aqui no canal. Obrigada, gente. Os nossos patrocinadores. Loja do Filmmaker. Essa loja aqui é a melhor loja para você comprar todos os seus equipamentos. Se você for filmmaker ou até mesmo criador de conteúdo, quiser comprar câmeras, equipamentos de luzes, todos eles têm lá. GoPro também, para fazer seus vídeos de viagem. Então, loja de filmmaker. Vou deixar o link aqui embaixo para quem está escutando no Spotify também. Tem site, tem Instagram, www.lojadofilmmaker.com.br. E, além disso, se você quiser alugar os equipamentos também, principalmente para podcast, para luz, para fazer vídeos também. Eles têm tudo lá também. A Movie Locadora, que faz parte do grupo Movie. Então, pela Movie Locadora, você tem aluguel de equipamentos em todo o Brasil. Mas vamos lá falar de... Pô, incrível. Gostei, gostei. É, é muito legal. Nosso patrocinador. É, pode alugar para ir. Tanto que estamos por todo o Brasil, né? É, também. É legal saber isso. Então, a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Fora do podcast, sobre o quão difícil é ficar de frente a câmeras. E ainda é difícil, né? Mas a gente consegue fazer muito fácil. É. Como que foi para você o começo? Então, eu não criava conteúdo assim, botando a cara. Inclusive, eu não... Tipo, quando eu ia no destino, na viagem, eu não ficava em frente da câmera. Eu sempre tirava foto da paisagem. Olha que lindo. É, olha que linda a paisagem. Eu nunca estava do outro lado da câmera. Então, isso foi, assim, um desafio bem grande na hora de começar a criar, porque a galera gosta de se conectar. Muito. Então, precisa aí ter uma pessoa, um sorriso, uma pessoa que dê suas opiniões também. Então, foi, assim, um desafio dia a dia, né? E antes, o seu Instagram era fechado, né? Então, assim, as pessoas não podiam ver. Você, às vezes, estava no Rio. Acredito que quando você estava no Rio, você postava no seu Instagram fechado. Sim. E, às vezes, muitos amigos, família comentavam. Como que era? É, era... Foi muito legal, porque aí tinha uma audiência da Argentina, principalmente. E depois fui conhecendo gente do Brasil. Aí, meu Instagram privado, né? Fechado. Ele comecei a postar várias coisas do Rio, porque eu sou uma pessoa de alma curiosa. Então, sempre preciso ir a conhecer, fazer algo diferente. Eu sempre vou atrás. Tipo, não sou, assim, muito preguiçosa para sair. Então, eu comecei a conhecer vários cantos do Rio, assim. Que até vários cariocas me falavam, eu nunca fui, eu nunca fui. Que trilha é essa? É, tipo, muito, muito legal foi isso. Tive, assim, um momento que, sério, eu conhecia vários cariocas que me falavam, Inês, nunca vi isso, ninguém me falou, e assim. Olha só. E eu achava, tipo, muito legal, porque quando um é curioso, né? Vai atrás de tudo, né? Então, aí tive muita galera que estava perguntando no meu Instagram fechado, né? E aí eu fiquei, gente, tipo, poderia compartilhar isso com muita mais gente. E aí eu tinha um grupo de amigas da Argentina que faz tempo elas me falavam, abre um Instagram de viagem, abre um Instagram. Elas já tinham me ajudado a procurar um nome, para fazer um blog até escrito, sabe? Não unicamente o Instagram. Aí, enfim, não tive muita coragem, porque dava aquele receio de, tipo, ai, o que vão achar de mim? O que os outros vão pensar? Eu acho que essa é a maior, ainda mais mulher, que a gente tem toda essa questão da vaidade. A gente estava querendo, os meninos perguntaram, vocês querem ver como estão as câmeras? Eu falei, não quero nem ver, só grava. Nem quero me ver. Então, ótimo, porque vai estar o cabelo ruim, vai estar a minha nariz aqui mais aparecendo. Então, a gente tem essa coisa de, o que os outros vão pensar da gente, né? É, e assim, e também uma coisa, assim, que é, que isso que posso dar também. Era uma situação, eu posso dar muito conteúdo de viagem, porque estava numa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E além, eu viajava pelo Brasil, mas aí, como se faz, né? Para mostrar tudo isso, também tem um aprendizado aí. E o fato de fazer, era fazer também pelas stories. E aparecer lá também. E aparecer nos stories. É. Aí, quando abri o Instagram, né? Puxar público para todo mundo, foi um desafio, mamãe. Fazer os primeiros stories. Gente, foi muito, muito difícil. Assim, as primeiras vezes, eu acho, gravava, 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 não gostava de nada. Aí, eu estava sendo, ah, foi, sabe? Vai, vai, envia e é isso aí. Não quero nem ver, sabe? O que foi, foi. E boa sorte. Acho que foi uma coisa assim, meio, ah, você desprende disso, sabe? Tenta igual. E depois de puxar postado, sei lá, três horas depois, via. Sabe? É, tá. Foi. Tá legal. Mais ou menos. Não ficou, tipo, perfeito. Mas pelo menos fez. Mas fazia. Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Eu já vinha linda sobre isso, também, né? Acho que foi uma frase essencial. Eu também, eu também, eu tinha, eu tenho muita vergonha ainda, eu estou trabalhando com isso, mas eu acho que, pelo fato do story, você poder apagar, você poder errar, já dá uma, já dá uma coragem. Se ficar ruim, eu faço de novo, se não ficar legal. Então, às vezes, eu embolava alguma palavra, eu falava muito corrido, e aí eu falava, ah, não, vou apagar, vou fazer de novo. Calma, respira, vamos lá. Pegava, ficava de frente pra janela, com uma luz bonitinha. Vou pegar, agora tem os filtros, né? Pegar um filtro bonitinho. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, vamos falar sobre viagem, falar sobre o meu dia. E é muito legal, porque como a gente já tem o Casal Rec, eu meio que tomei conta dos stories do Casal Rec, que o Lucas fica mais com o YouTube. É muito legal isso, porque eu trabalhei isso no Casal Rec, e aí eu fui pros meus stories. Só que eu chegava nos meus stories, eu não queria falar de audiovisual. Então, eu tinha que descobrir o meu nicho. Aí eu falei, pô, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de viajar, também gosto de viajar. Eu gosto de fazer esporte, eu gosto de comer bem. Então, eu vou falar disso. É uma coisa que eu gosto, e aí eu tenho facilidade. É legal você falar algo que tem facilidade. E muita gente pergunta pra gente, tipo, ah, Dani, como ficar bem diferente às câmeras? Como falar nos stories? Fazendo. A gente não nasceu assim. É, e não é uma coisa que, tipo, quizá tem pessoas que gostaram da primeira, mas não é o nosso caso. Não. Eu acho que sempre tem uma coisa por trás de, tipo, que vai falhar, né? E aí, pra mim, assim, o mais legal disso foi, tipo, ver o resultado. Que, tipo, todas essas crenças, assim, negativas que, quizás, eu tinha sobre me mostrar, mostrar, tipo, quizás minhas vulnerabilidades, momentos, não sei, que saí do trabalho, que foram momentos, tipo, assim, muito marcantes pra mim. Eu ficava, cara, vão achar, vão achar, que isso é maluca, que tá tudo errado. E, pelo contrário, foi, tipo, apoiaram muito. Olha só que legal. Então, eu acho que o resultado, quando você vê que, tipo, eu já acreditava que o mundo está lotado de gente boa, e com o Instagram, isso, assim, foi maior ainda, sabe? Tipo, porque recebo muito apoio. E acho que, assim, você recebe um comentário negativo entre 50. Então, tipo, vale muito mais os outros 50, sabe? Muito, é. Mas isso é uma coisa que, às vezes, me abala também. Às vezes, receber um comentário negativo, o segundo, mano, é assim, recebeu 50 positivos. Foi um, alguém que não gostou da foto, ou que achou que o histórico não estava legal, ou criticou alguma coisa, você fica assim, ai, meu Deus. Se você pega aquela dor, né? É difícil. Eu acho que pra mulher também é muito difícil. Eu acho, assim, geralmente eu recebo muito comentário negativo em relação ao meu português. E é assim. Não é só negativo. É, mas a galera, tipo, ah, por que que está se fazendo de português? Vai pra gente, tipo, de tudo, fala. Aí eu ficava, cara, como vou fazer stories depois disso, né? Tipo, era uma coisa assim, cara, estou aqui, fazendo melhor e, poxa, e aí passava, sei lá, três dias sem fazer stories. Não conseguia. Eu gravava, gravava 50 vezes e não ia. E aí eu ficava, cara, eu tenho que sair com esse, tipo, tirar da minha cabeça esse comentário. Ele está fazendo o meu trabalho muito pior do que, tipo, pior, na verdade. Então, assim, sempre tem uns dias que faço outras tácticas. Sim. É, nem todo dia a gente vai querer fazer stories. As pessoas acham que está tudo bem. Sempre fazem, está tudo lindo. E é fácil, né? É fácil. Vamos ver o outro olhado. É muito difícil e tem dia que a gente não quer fazer stories. Eu acho, eu não sei se é coisa de mulher, porque homem é meio... Mas mulher, tem dia que você não quer. Você está de TPM, você está com mau humor. Não tem vontade. Não tem vontade. Aí, tipo, quais são... O que que você faz nesses dias? Eu faço só da outra câmera. Eu mostro as coisas da outra câmera. É, exatamente. Mostrar outra coisa é perfeita. Ah, o que que eu levo na mochila? Isso, isso. Isso é muito legal. E, às vezes, utilizo outras coisas. Tipo, faço enquete. Ah, faz uma pergunta pra mim. E aí, eu vou respondendo, tipo, em foto. Tipo, escrito mesmo. Então, isso evita também mostrar um pouco a minha cara. Ah, hoje eu vou fazer competência das minhas fotos favoritas no feed. Ah, vou votando. Que são, inclusive, maravilhosas. Se você estiver escutando do YouTube, por favor, vai estar o Instagram da Inês aqui. Vai lá checar as fotos. Maravilhosa. Obrigada. E, assim, de alguma forma, você incentiva a mostrar, digamos, o conteúdo de viagem que você já tem, que já é maravilhoso, só que, quizás, ficou lá atrás, né? E, então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Tipo, reemplaza bem, sabe? Mas é importante ter, assim, alguns dias que você sabe que não vai dar. Os truques. Os truques, exatamente. E outra coisa que, pra mim, era muito difícil, era a questão da língua presa. Tipo, se me falassem, não, você vai fazer um podcast. Eu não queria, porque eu não queria ouvir minha voz. Eu não queria escutar a língua presa. Então, era uma coisa que eu, era muito travada em relação a isso. E aí, o Lucas sempre falava, sua mensagem é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se você for falar sobre viagem, se você for falar sobre fotografia, se você for falar sobre superação, as pessoas vão te ouvir, mesmo tendo a língua presa ou não. E aí, eu fui trabalhando isso e falei assim, olha, é mesmo. Tipo, eu tenho que meio que ignorar isso e falar. É isso, não subir, né? De alguma forma, tipo, a quantidade de vezes que eu fiz uma story, se sabia que não estava 100%, tipo, como eu gostaria, ah, cara, vai. Subiu, já era e pronto, sabe? Tipo, tentar se desligar, porque uma, às vezes, vê pior que o outro. E eu acho, então, de primeira dica que a gente dá, assim, para você que está fazendo conteúdo, fazendo stories, ou seja, vídeo ou stories, é, faça, primeiro faça. Você vai aprender com erros, você vai ficar tímida, você vai achar que não está bom, mas, aos poucos, você vai melhorando a sua didática, melhorando a sua fala, melhorando o modo como você se apresenta para a câmera. Nos primeiros vídeos, eu só usava óculos, né, Ness? Nos vídeos do Casal Rec do YouTube, que o stories, para mim, é o primeiro estágio, assim, é o mais fácil. Agora, aparecer em vídeo, fazer um vídeo falando, era muito difícil. Aí, eu colocava óculos, que meio que me mascarava, assim, sabe? Ah, só que... Aí, eu ficava só assim. É boa. Só concordando. Não, e... É, oi no mesmo, né? Ficava assim, olhando, só para o pai. Meu Deus, tudo isso que ele está falando. Assim, só olhando. Ah, simpático. Olhinho, carinha, sorriso, só isso. É, mas é uma coisa difícil. Então, eu acho que a primeira coisa é faça, e a segunda coisa é não importe com o que os outros vão achar, ou que eu acho que muitas pessoas teriam coragem de estar fazendo o que você está fazendo, sabe? Sim. Eu vejo como isso. Então, as pessoas que vão te criticar, entram no ouvido, saem outro, respira e continuam fazendo. E também tem outra coisa que eu acho, você não tem como agradar a todo mundo. E está tudo bem. Está tudo bem. Tipo, você não precisa agradar a todo mundo. Acho que isso foi uma chave que caiu em mim. Eu falei, cara, é isso. Tipo, se não todo mundo me agrada. Porque eu pretendo eu agradar para todo mundo. Tipo, não vai dar. Quando você está perfeito, o stories perfeito. Às vezes é melhor, tipo, ir atrás, fazer o seu melhor o tempo todo. Mas o melhor pode que não seja o 100% que você tinha na cabeça. Mas ainda assim, é muito melhor que nada. Muito. Então, acho assim, essa é uma boa dica, pensada. É. E outra coisa também que Inês, de um ano para cá, que a gente se conheceu e a gente começou a compartilhar, e eu segui ela, comecei a curtir as fotos, é a evolução da Inês em relação às fotos. Porque assim, eu ainda sou uma pessoa que sou tímida para as fotos. O Lucas está me destravando, porque ele tem essa coisa de saber como se portar na frente da câmera. Então, ele tem me ajudado muito. Mas assim, se você for apontar uma foto para uma modelo, ela vai fazer a pose. E eu ainda tenho muita dificuldade. E agora eu estou vendo as fotos da Inês, está maravilhosa. Uma pose mais bonita que a outra. Também foi outro step, né? Sim, foi outro step. Bem difícil, porque é o que falava, né? Eu sempre ficava por trás da câmera, não para frente. E quando eu comecei a viajar com o Vice, eu gravava mais a ele. E aí ele me falava, ah, faz isso. Não, eu não sou de fazer isso. Tipo, se você quer uma foto minha, vai ser sonrindo só. Só assim? É, tipo, yeah! Felizona, mão para cima. Good vibes e só. Só que aí acontecia muito que o conteúdo ficava tudo igual. Sim, só mudava o lugar. É. Aí comecei a me inspirar em outras pessoas, né? Para ver quais... Como é que elas faziam? E aí, por exemplo, eu via que tinha fotos que eram mais de longe. Fotos mais... Bem pertinho, assim. Bem, bem pertinho. Outras fotos meio termo. Então, eu ia vendo como elas iam arrumando o feed, né? A pose também, né? De acordo... É. De acordo a... Tipo, diferentes poses. E eu ficava, ah, isso é legal para aquele local. Ah, isso é legal para o outro. Isso não vai ficar bem para mim. Por quê? Porque uma coisa muito importante de nós é nos conhecer. Assim, não tem como saber como você vai ficar na foto se você não pratica. Sim, total. Então, tem que praticar a foto frente, assim. Cara, não gosto e não vai rolar. Tipo, o que se começa a virar para um lado ou para o outro? Porque você já sabe qual é o ângulo, né? Que você vai gostar. Então, isso foi uma coisa, assim, que eu fui aprendendo. Eu fiz uma parte de um curso também. Porque eu não sabia a pose nenhuma, então. Primeiro, eu salvava muitas referências no Instagram. E falava, ah, agora vamos testar. Aí eu experimentava e, quizás, não ficava 100%, mas vai indo. Tipo, com os meses, essa mesma pose ficava cada vez melhor. E aí eu ficava, tipo, controlando cada parte do corpo, né? Tipo, antes que você ficava meio descontrolada, agora era o cabelo. Agora o biquíni de certo jeito. A mão daquele lado, a perna, a bum, tudo. Tipo, as costas, né? Tipo, ficar bem reto, enfim. Assim fui, tipo, aos poucos, né? Tipo, não é uma coisa assim que nasceu-me, porque nem um pouco. E aí fui, o Vaz teve paciência também para me fotografar bastante. Tirar várias fotos e falar, ficaram péssimas. Faz de novo. Faz de novo. E depois também eu tinha um timer no celular. E um tripé. Aí eu, na pandemia, botava muito no terraço que tínhamos. Botava o tripé e o coisinho. Aí eu ia testando. Porque eu aproveitei a pandemia para fazer um pouco desse curso. Para testar as poses. É, para testar a ver se, tipo, rolava essa pose para o meu corpo ou não. E aí foi rolando. E aos poucos também, aquela coisa de qual... Tipo, para mim, a foto fala muito de você também. Então, eu também queria refletir nas fotos. Eu, sabe? Você estando na foto, também refletindo sobre aquela foto. Sobre quem que sou eu, sabe? Então, também teve, assim, como... Essa pose eu gostei, mas é bom para ela, não? Não, porque eu não sei. Tipo, não me representa de alguma forma. Então, também fui procurando um estilo. Mas assim, foi muito, muito, muito prática. E muito difícil. É difícil, mas aos poucos, acho que vai ir melhorando. Eu ainda preciso mais dessas práticas. É, vamos praticar agora, então. Aproveitemos. Estamos na praia. Tem muita coisa. É, não. E eu acho muito legal, porque foi exatamente isso. Nas fotos que eu vi muito de praia, de cachoeira, de biquíni. Eu falava, não é só uma foto, às vezes, de você correndo. Não, você fez uma pose que ficou muito legal. E isso valoriza muito na foto também. De não ser só aquela pose, igual quando eu estava no intercâmbio. A minha pose era só de costas com os braços abertos. É, gratidão. E ficava legal, porque o lugar era muito bonito. Mas se fosse um outro tipo de foto, às vezes, ia valorizar muito mais. Eu na foto, sabe? Então, isso é muito legal também. De costas, braços abertos e frases da Clarice. É, frases da Clarice. O Lucas falou que de costas, braços abertos e uma frase de reflexão. Como é bom viajar o mundo e blá blá blá. É, o assunto é que isso é legal, só que hoje em dia tem tanta pessoa profissional. Que você tem que chegar num ponto para concorrer, né? Tipo, não concorrer, mas tipo, ser uma referência para outras pessoas. Isso é muito legal. Quando alguém me fala, ah, você adora a pose que você fez. Você tem aí, sei lá, um olhar diferente. Eu acho assim, cara, preenche muito, sabe? Muito, isso é muito legal. Ainda sendo uma coisa que, para mim, é muito nova, né? Tipo, tá legal. Essa pessoa viu, né? Tipo, uma coisa lenda. Não nasci modelo. Eu tenho, sei lá, 33 anos. Muito difícil. 33 anos com carinha de 15. Obrigada. Igual eu também tenho carinha de 19. Você também. Até nós estamos na mesma, né? Muito bom. E outra coisa legal também, de criadores de conteúdo, é que você tem que ter muita habilidade. Você tem que ter, aprender novas habilidades. Quais foram as novas habilidades que você teve que aprender? Para poder fazer suas fotos, para poder fazer o Instagram. O que você teve que aprender de habilidade? Gente, é muita coisa. É muita coisa. Porque, às vezes, você vê o post no Instagram. E aí você pensa, cara, para que a foto teve, por exemplo, um curso de pose, quizás, por trás. Teve, você quer tirar a vergonha para ir por trás e postar aquela foto. Tem foto que eu nunca postei porque ficou até hoje com vergonha. Bizarro. Mas, assim, muitas, além disso, você, tipo, aprende sobre o Instagram. Como fazer para que a foto chegue a mais pessoas. Tem que aprender a... Hashtags, horários, tudo isso. É, a descrição, por exemplo. Para mim, escrever era uma coisa muito maneira. Mas, como você atrapa o seu público, né? Tipo, eu gostava de escrever. Agora, preciso que eles me falem. Tipo, eu preciso de uma resposta deles. Que eles gostaram da foto, gostaram do lugar, se interessaram por aquele assunto. É, que comentem, né? Tipo, basicamente, salvem alguma coisa. Porque, que dicas posso dar para que eles salvem o post? Então, eram, tipo, pequenas tácticas. Eu fui, tipo, pesquisando como se escrevia. Depois, sei lá, tudo. Edição de foto também. Edição de foto, o curso. Depois, também, aprendi um pouco sobre edição de vídeo. Até hoje, tenho várias dificuldades. Mas, tipo, tem muita coisa. Fiz de organizado, fiz um curso também disso. Fiz um curso sobre viagens, sobre milhas. Sei lá, é um mundo online, é, tipo, visitado. É um mundo à parte. Muito grande, muito grande, muito grande. Então, isso é uma coisa muito legal. Que você pode escolher o caminho que você quiser. Na Argentina, existem muitos criadores de conteúdos. É normal, porque eu sei que o Brasil, ele tem um consumo de Instagram muito grande. Mais do que Estados Unidos, Canadá, a gente tem muita essa coisa do Instagram. Na Argentina também tem isso ou é menos que o Brasil, você acha? Eu acho que na Argentina tem bem menos que o Brasil. Bem menos. Eu, assim, lá, sei lá, não encontro até hoje boas referências como tem no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil... A gente é muito bom no Instagram, né? É muito bom. É, tipo, tem um... Por trás, uma táctica de marketing gigante. O argentino, eu não vejo ainda com esse, sabe, por trás. Essa estratégia, essa coisa de pensar. É isso. Tipo, quando você vê que alguém faz uma história, você sabe? Quando você começa a ver, tipo, toda a estratégia que a pessoa tem por trás. E você, tipo, bate palmas, né? Tipo, é um trabalho bem diferente. Tipo, tem um porquê, né? Lá, eu não via tanto isso. Tipo, só acho que no último ano, acho que comecei a esperar um pouquinho. Mas, assim, o que tinha antes da pandemia, meu Deus. É, lá, quando a gente morou no Chile também, a gente viu essa coisa do Instagram ainda muito pequena. É como se fosse quando você estivesse no Brasil há 10 anos atrás. É. É muito diferente, difícil. Até mesmo não só para as pessoas que querem ser criadoras de conteúdos ou influencers, ser mais também para as marcas. As lojas e marcas não sabem utilizar o Instagram como as marcas brasileiras usam e fazem coisas e produzem conteúdos e collabs e tudo. Então, isso eu achei muito doido. E o que que, assim, os seus amigos, sua família achou depois que você começou a abrir o Instagram, fazer poses de viagens? Meu Deus. Como foi? Então, assim, é exatamente isso, né? Na Argentina, não tem toda essa profissionalização do trabalho. Então, foi assim, o que vai fazer? Vai, eu quero sair do seu trabalho. Mas como você vai viver, sabe? Era muito aquela dúvida. E além que, eu acho que é isso mesmo. Eles não têm referência de pessoas gigantes que façam e ganham muito dinheiro, ganham, sei lá, tenham muitos seguidores, que façam um trabalho bem profissional. Então, para mim, era difícil até mostrar para eles, porque todos os que tinham em português, ninguém entendia lá. Então, olha só. Olha stories desse aqui. Esse aqui faz dinheiro. Olha a táctica, a estratégia que tem português. Não tem. Então, para mim, foi um pouco difícil. Mas, graças a Deus, acho que meus pais sempre me incentivaram a fazer as coisas desde meu coração. Eu tenho uma coisa muito intuitiva. E, se não rolar bem, eu também não vou ficar magoada, sabe? Tipo, eu já fico um pouco triste, mas sei que vai rolar bem, sabe? Vai passar. Muito bom. Tudo passa. Então, tipo, é melhor tentar que ficar naquele, ai, não fiz e tal. E meus pais sempre foram assim, ah, tem vontade? Vai, vai, sabe? Tipo, nunca foram assim, de falar, não. Tipo, até quando vim morar no Brasil, então, a minha família mora todos na mesma cidade, sabe? Toda a família. Todos pertinho. A filha foi lá no Brasil morar, sei lá por quê, né? Mas, nem nessas circunstâncias, sabe? Eles sempre me encorajaram. Falaram, ah, você quer morar de verdade no Rio? Eu quero. Vai. Olha que legal. Foi tipo, porque você estava perto, né? A minha família, parte da família ainda não entende o que eu faço. Eu tento explicar, tento mostrar. Às vezes eu mando um videozinho no YouTube, ainda não entende. Mas, aos poucos, acho que eles vão entendendo, sabe? E é legal que quando eles veem os resultados, né? Quando dá certo, os lugares que você está indo, como que está sendo esse trabalho. Olha que legal, visitou esse lugar, não conhecia. Então, eu acho que para a gente que mora no Brasil já é muito legal. Com a visão dos seus pais deve ser ainda mais legal, né? Acompanhando, assim. Sim, eles, assim, são super parceiros, assim, compartilham tudo, sabe? E o mais engraçado, acho que foram meus irmãos. É? Ah, você tem três irmãos homens, né? Quatro irmãos homens. Quatro homens. Meu Deus. É muito homem. E eu sou a caçula depois desses quatro. Então, tipo assim, eles falaram, o que vai fazer, sabe, menina? Mas foi muito, muito divertido. Tem dois, assim, que entendem muito bem na estratégia. Dois que não entendem e não vão querer saber. Tipo, eu já fico assim, ah, tá tranquila, não vai naqueles. E está tudo bem também, né? Eu acho que, sei lá, é como eu me aprofundar nos trabalhos deles. Sei lá. Quizás nunca tive até interesse nisso. Sim, é. Você não tem interesse com o que eles fazem, eles não têm interesse. Nunca vão entender e é isso aí. E é isso aí, é tudo bem. Um engenheiro químico, imagina, não vou entender nunca. É uma pessoa tão social que eu não entendo nada. É, não, e é difícil, e é muito legal porque quando a gente encontra pessoas que compartilham do mesmo, da mesma vibe, né, igual a gente está esses dias juntos, criando conteúdo e fazendo stories e falando disso, falando daquilo, a gente participa muito de uma bolha, do mesmo mundo. Sim. Então, a gente fala de métricas, de estratégia, de o que vai fazer. Então, eu acho isso muito legal, assim. É muito legal quando você encontra pessoas que fazem a mesma coisa que vocês, né? Não, é muito legal, né? Tem na troca, assim, são sete da manhã e estamos pensando o que vai ser stories hoje. É muito, muito maneiro. Aí você tem, porque, assim, uma coisa que eu tinha quando virei de trabalhar no escritório, com colegas e tal, quando agora que estou fazendo sozinha, cara, a saudade de ter amigos, tipo, colegas, é bizarro. Colegas de profissão. Gente, eu estou muito sozinha nesse mundo, sabe? É uma coisa, assim, que dá saudade de ter um colega. Que te fale, ah, fez isso, fez aquilo, vamos logo juntos fazer aquilo ou outro, sabe? Então, quando você encontra esses colegas pelo mundo, tipo, pelo Brasil, você fala, ai, vem, que abraço, sabe? É muito mais legal criar conteúdo, assim, mais junto. Para mim, sai mais natural, até. É, não, muito mais. E é legal que a gente estava falando sobre viagens, né? E antes de você se tornar criadora de conteúdo de viagem, você também viajava sozinha. Você trabalhava numa empresa, e aí, quando sobrava um final de semana, você saia por uma trilha, ia fazer alguma coisa. Você começou sempre, gostou de viagem, desde a Argentina. Como é que foi isso? Desde sempre. Eu tinha, assim, eu tinha, sei lá, 16 anos, e eu sonhava que finalizar a escola e ir para Nova Zelanda, passar um ano lá. Nossa, também está na minha lista. É, era aquele desejo. Até o ponto que meus pais me emanciparam para eu, com 17 anos, ir para lá. Caramba! Só que aí teve, tipo, aquela coisa de final de ano, da escola, aí...